E aí pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês como é que eu fiz essa borboleta aqui. Que é o mesmo sistema dessa aqui, só que essa aqui eu fiz com as pontinhas para fora e com outro tipo de material. Está vendo? Esse aqui é o aro de junco, aqui o aro de vime, que é o mesmo que eu vou explicar para vocês aqui. Só que agora eu inverti o processo. Essa borboleta aqui, eu achei ela no meio das minhas coisas aí, ela está bem molinha, porque eu tenho que dar uma melhorada nela, prender bem aqui. E eu prendi as pontinhas aqui com fita crepe e pintei com tinta, mas está vendo que não ficou muito bonito? Então agora eu vou fazer o que? Eu inverti aqui a posição da borboleta e eu usei o vime. Se aí na sua região, o que pode ser muito comum, não tiver o vime, não tiver o junco, que é muito mais fácil de encontrar, você tenta trabalhar aí algum outro tipo de material para você fazer essa borboleta. Tem o arame comum, esse aqui que a gente está acostumado também, você tenta aí fazer o formato, só que precisa ser um pouquinho mais, né, aqui de aro, para que ele fique um pouco mais grosso e mais resistente. Ou você pode usar até mesmo o fio de luz. Ele é grosso, ele é firme, você faz aí o formato que você deseja para a sua peça, passa alguma proteção em volta, uma fita crepe, ou já vai direto mesmo com um tecido ou uma fita de cetim. Bom, aqui é o seguinte, eu já fiz essas duas partes e prendi, agora eu vou fazer aqui. Aqui, ó, eu prendi com durex, tá pessoal? Ele escapa bastante, você tem que passar um pouquinho mais, e aqui eu não coloquei, ó, eu consegui prender com a fita. Então eu vou deixar os dois aqui, para a gente ver como é que fica. O inconveniente de trabalhar com fibra natural é que a fibra tem o formato próprio dela, não adianta. Mesmo que você mole, que você tente deixar ele mais firme aí para ficar um redondo perfeito, às vezes você não consegue. Então eu tenho mania de perfeccionismo. Por quê? Porque eu quero peças bonitas, com acabamento legal, então às vezes eu fico um pouco incomodado com esses resultados, entendeu? Aí o que eu faço? Se é um material que dá para molhar, que dá para trabalhar melhor, é isso que eu faço, entendeu? Depois da peça pronta, essa borboleta maior aí, eu vou fazer isso. Eu enfio embaixo da torneira, para o material modificar um pouquinho, entendeu? Então é o seguinte, ó, aqui você vai prender. Aí o que você tem que fazer? Já deixar no formato próximo para você prender aqui, né? É meio complicadinho mesmo, pessoal. Mas não desanima. Porque a gente não precisa de pressa para fazer artesanato, né? A gente precisa só de vontade. Ó, como eu dobro, ó, tá vendo? Daí ele já obedece um pouquinho. Vamos fazer o quê? Vamos prender primeiro essa parte de baixo aqui. Ó. Pessoal, eu quero comentar aqui que eu fico muito contente da repercussão que tem dado aí o meu artesanato, tá? Os meus vídeos. É... Eu vejo lá pelo Google Analytics, então, pessoal de Portugal, pessoal da Itália, Estados Unidos, México, Argentina, Tá? Tem vários países aí que assistem o vídeo. Eu não sei nem se eles entendem. Mas como a arte é universal, não precisa ter a linguagem, né? Esse tinha muito tempo. É que eu fui conhecer o pessoal agora. Vocês já devem até acompanhar o trabalho deles. Mas depois eu coloco na descrição aí. Eu também participo. Tá? Então vocês podem deixar um recadinho lá. Se quiser, contato da gente. Para compra, para alguma coisa assim. É só mandar o recado. Aí, pessoal, tá vendo? Ela tá meio capengana aqui. Mas é que senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas agora você já pode aí fazer a sua borboleta. Depois você coloca o fiozinho aqui para prender. Ou um fiozinho aqui atrás. Tá? Alguma coisinha aí para... Ó, uma sementinha aí para pendurar. Para dar um detalhe a mais na peça. E é isso aí, pessoal. Tá jóia? Até a próxima aula.